Se alguém oferecesse uma quantia generosa em dinheiro para você nunca mais ter que falar sobre Jesus, você aceitaria? Pense bem, hein? Eu sou o pastor Antonio Junior e hoje eu quero trazer um alerta sobre uma situação grave que vem acontecendo no mundo do esporte e também entre as celebridades, onde jogadores de futebol mundialmente conhecidos, lutadores de UFC e artistas estão sofrendo pressões para ficarem em silêncio sobre a sua fé cristã. Alguns deles estão até mesmo assinando contratos milionários para não dizer uma palavra sequer sobre Jesus. E essa tendência está atingindo até mesmo brasileiros famosos como o jogador Neymar Júnior. E eu quero deixar claro que o meu foco aqui não é julgar a fé das pessoas que eu vou mencionar e muito menos concordar com as práticas erradas que elas cometem. O objetivo do vídeo é expor um esquema global que tem buscado silenciar aqueles que se dizem cristãos, impedindo eles de expressar a sua fé publicamente. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se e ativar o sininho da notificação pra você receber mensagens, orações diárias, tudo para te fortalecer a sua fé, tá ok? Então vamos começar. Quando nós falamos de futebol hoje em dia, o mais conhecido por todos os brasileiros é o jogador Neymar. Ele que coleciona títulos e polêmicas ao longo da sua carreira, esteve recentemente envolvido em um acordo chocante com seu atual clube, o Paris Saint-Germain. Nesse contrato, ele receberia um adicional de quase 500 mil euros por mês para não expressar sua fé publicamente, se comprometendo a não participar de nenhuma campanha religiosa ou falar sobre Jesus em suas entrevistas. O jogador não pode nem mesmo agradecer a Deus em suas aparições públicas, caso contrário, esse dinheiro não é repassado. Se ele ficar um ano sem manifestar a sua fé, ele poderá receber mais de 6 milhões de euros, o que é equivalente a 72 milhões de reais a mais no seu salário. Será que você aceitaria um contrato assim? No que parece ser um acordo absurdo, tem uma justificativa ainda mais grave. Segundo o PSG, essa proibição tem a intenção de manter a imagem do clube longe de polêmicas, como se falar sobre Jesus fosse motivo para sujar a imagem da instituição. Esse assunto rendeu discussões na internet nos últimos tempos, uma vez que Neymar já se posicionou diversas vezes sobre a sua fé no passado, dentro e fora de campo. O jogador cresceu na igreja Batista Peniel, na cidade de Santos, em São Paulo, e existem rumores de que ele já fez doações generosas para esta igreja, depois que se tornou famoso, mas infelizmente, essa imagem que ele tentou passar de cristão parece ter ficado no passado, porque o jogador decidiu vender o seu silêncio por apenas alguns milhões a mais no seu salário. E por que será que o clube e os seus patrocinadores colocaram tanta pressão sobre ele para não falar de Jesus? Talvez o Neymar não saiba, mas existe uma agenda maligna para silenciar pessoas influentes para não se manifestarem sobre Cristo. E essa agenda não tem calado somente jogadores de grandes clubes, pois astros de outros esportes também estão sendo pressionados a permanecerem em silêncio. É o que aconteceu quando um lutador de UFC falou publicamente sobre Jesus em rede nacional após vencer uma luta nos Estados Unidos. O cubano Yower Romero, que utiliza o apelido Soldado de Deus em suas lutas no UFC, venceu um dos maiores lutadores de todos os tempos, chamado Lioto Machida. Ele, que era o favorito para vencer a luta, perdeu para Yoel no terceiro round, deixando muitas pessoas desacreditadas. E logo após a sua vitória, o lutador utilizou uma bandana em sua cabeça com a passagem de João 3,16 e mandou um recado diretamente para as milhares de pessoas que estavam assistindo o evento. E ele disse assim, Esse país esqueceu da pessoa mais importante, que é Jesus Cristo. O que aconteceu com esse país? Vocês esqueceram de Jesus. Voltem para Jesus, não se esqueçam dele. E outros lutadores, como Benel Darurush, também agradeceram e dedicaram a sua vitória a Deus em declarações ao vivo. Mas irmãos, infelizmente essas falas trouxeram muitas discussões dentro da presidência do esporte, sobre a forma como os atletas devem se portar diante das câmaras. O presidente do UFC, Dana White, não quer mais que os lutadores falem sobre Deus dentro do ringue. Em uma entrevista, visivelmente irritado com a situação, ele declarou. Quando você é entrevistado após um combate, as pessoas querem saber sobre a luta, não sobre o que você pensa de Jesus. Você pode sim amar a Jesus, só não precisa falar disso publicamente. Olha isso, irmãos, veja só que declaração absurda. Os lutadores apenas usaram o direito de manifestar a sua fé em Deus, mas isso foi suficiente para despertar a fúria dos dirigentes do esporte. Irmãos, isso é muito grave porque estão criando uma verdadeira onda de anticristianismo pelo mundo, como se falar de Jesus fosse um erro grave. E a situação fica ainda pior porque já houveram casos onde atletas muçulmanos professaram sua fé dentro do ringue, mas nenhum comentário sobre isso foi apontado pelo dirigente. E saindo um pouco do mundo do esporte e indo para o cinema e a televisão, também houveram casos chocantes de pressão psicológica e até mesmo ameaças de quebra de contrato contra artistas cristãos que manifestaram sua fé publicamente. É o caso do ator Chris Pratt, conhecido por atuar nos filmes de Vingadores, Guardiões da Galáxia e Jurassic Park. O ator fez um discurso ao vivo durante uma cerimônia de premiações onde disse que Deus é amor e que ele deseja o melhor para cada um de nós. Bastou somente uma frase para que uma enxurrada de comentários negativos começasse a afetar a sua carreira artística. Chris passou a sofrer cancelamentos na internet e perder contratos com patrocinadores pelo simples fato de frequentar a igreja Hillsong nos Estados Unidos. Segundo a mídia, o motivo para a polêmica é de que a igreja é inimiga número um da comunidade LGBT e a presença de Chris nos cultos seria uma grande afronta para eles. Por ser um ator renomado de Hollywood, Chris Pratt se viu no meio de uma grande pressão psicológica para se posicionar diante das acusações. Com receio de perder contratos com os grandes estúdios de cinema e afetar a sua carreira, o ator fez uma declaração dizendo que não é uma pessoa religiosa e negou fazer parte da igreja Hillsong. E ele terminou ainda dizendo que apoia as causas da comunidade LGBT em uma clara tentativa de aliviar a pressão que recaiu sobre ele simplesmente por ser um cristão. E um outro caso envolveu também o ator Kevin Sorbo, conhecido pelos filmes Deus Não Está Morto e a franquia Hércules. Kevin desabafou em uma entrevista sobre a dificuldade que ia ser um ator cristão em Hollywood. Ele conta que muitos estúdios não aceitam produzir filmes cristãos e até mesmo os que são produzidos recebem pouca divulgação, como se quisessem até esconder que eles existem. O ator revelou que perdeu contratos por causa das suas crenças e apontou sobre a hipocrisia dos que levantam a bandeira de tolerância serem os primeiros a não tolerarem os que pensam diferente deles. E infelizmente, esta é uma realidade da sociedade em que nós vivemos, onde muitos podem pregar sua mensagem de direitos iguais, expressando seus sentimentos, forçando ideologias a qualquer custo, mas quando um homem ou uma mulher se posiciona dizendo que precisamos de Cristo para nos resgatar e nos dar a vida eterna, é nesse momento que o cancelamento vem e muitos são silenciados. Felizmente, Kevin tem encontrado recursos para que ele mesmo produza filmes cristãos de forma independente, sem precisar da ajuda dos grandes estúdios. E um outro ator de Hollywood, Jim Caviezel, que interpretou Jesus no impactante filme A Paixão de Cristo, é conhecido por compartilhar abertamente a sua fé em Deus e de se posicionar contra agendas anticristãs. Em um discurso que viralizou na internet nos últimos anos, Jim declara que os cristãos estão debaixo de uma tempestade e que Lúcifer e seus ajudantes aqui na Terra estão tentando impedir o evangelho de avançar. E mais uma vez, o ator sofreu uma enxurrada de críticas de pessoas que o classificaram como o artista que propaga o ódio. Esse é o rótulo que muitos cristãos estão recebendo simplesmente por se posicionar. Mas ainda bem que existem muitos que ainda batem de frente e não se deixam abalar pelas duras críticas da indústria. É o caso do ator Stephen Baldwin, irmão de Alec Baldwin e sogro do cantor Justin Bieber. Stephen é conhecido por produzir, dirigir e atuar em filmes cristãos independentes desde que se converteu alguns anos atrás. O ator conta que foi apelidado de O Obcecado por Jesus, por muitos produtores de Hollywood, o que ocasionou a sua rejeição para muitos papéis no cinema. Ele explica que já foi usado pelo Espírito Santo para falar do evangelho para outros atores em festas onde todos se afundavam em bebidas e drogas e que por esse motivo, carrega uma reputação negativa entre a elite da indústria cinematográfica. Mas isso não foi o suficiente para deixá-lo desanimado porque ele acredita no seu chamado para continuar produzindo filmes cristãos, mesmo que não receba apoio da grande mídia. Veja só o que ele disse. Os filmes cristãos precisam ser feitos com excelência, assim como os que estão na Netflix. Eles precisam passar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, mas infelizmente, o diabo é quem ainda domina Hollywood. E um outro caso recente é o do ator Mark Wahlberg, conhecido também pela atuação em diversos filmes de ação. Ele esteve envolvido em uma onda de cancelamento por causa das suas declarações em uma entrevista para o programa de televisão Today nos Estados Unidos. Mark revelou que cristãos não são populares em Hollywood, mas que ele jamais negaria sua fé. Ele revelou ainda que esconder a sua fé seria um pecado ainda maior, tendo em vista que suas conquistas não seriam possíveis sem a presença de Deus em sua vida. O ator recebeu muitos comentários positivos pela sua posição firme diante da indústria, mas infelizmente também recebeu muitas críticas. Veja só o que ele disse. A minha fé me fez alcançar muitas coisas e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Deus não veio para salvar os santos, ele veio para salvar os pecadores. Só podemos ser a melhor versão de nós mesmos através da fé. Ainda podemos nos alegrar em saber que existem cristãos que não vendem o seu silêncio ou não negam a Cristo por causa das pressões deste mundo. É o mesmo caso de Denzel Washington, um ator que eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, que particularmente eu gosto muito e acho o melhor ator de todos os tempos. Ele também já professou a sua fé cristã por diversas vezes publicamente, é um homem sábio que conhece a palavra de Deus e não se deixa abalar pela influência maligna na indústria do cinema. E é justamente por esse motivo que Denzel Washington tem sido mal visto por muitos poderosos de Hollywood e também por recentemente influenciar jovens artistas que estão começando na carreira, trazendo uma visão sábia sobre como crer em Deus é importante para o sucesso. Foi isso que fez o vencedor do Globo de Ouro de melhor ator, Austin Butler, em seu discurso na premiação que aconteceu no início desse ano. O jovem reconheceu que aquela conquista teve uma ajuda do seu amigo Denzel Washington, com quem ele compartilhou momentos de grande aprendizado. E mesmo com esses bons exemplos que eu acabei de te citar, a agenda global para silenciar os cristãos é uma realidade assustadora entre nós, irmãos. Existe uma manipulação promovida pelo diabo dentro das grandes mídias e corporações para que pessoas influentes sejam completamente proibidas de falar sobre Cristo. E isso tudo faz parte de um plano satânico para que o nome de Deus seja censurado e distorcido. O diabo sabe muito bem o poder de influência que um atleta, um ator ou atriz tem sobre a sociedade. E sabemos que nesse meio midiático e das grandes corporações, muitos querem emplacar suas agendas ideológicas e crenças seculares a qualquer custo. Eles sabem que para isso acontecer, é preciso calar a voz de um cristão, sujar a imagem do evangelho e trazer a ideia na cabeça das pessoas de que a Bíblia é um livro de princípios ultrapassados. E infelizmente, isso já está sendo implantado no mundo todo, o esfriamento das mentes e dos corações para odiarem a Deus, seja através do esporte, da música, dos livros ou dos filmes. E muitos podem não acreditar que isso seja verdade e provavelmente esse vídeo vai receber comentários dizendo que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração, mas basta ver os casos que eu citei pra você e refletir que não se tratam de casos isolados. Não são apenas meras coincidências, o diabo não quer que a mensagem da salvação, da esperança e da paz em Jesus cheguem aos ouvidos da sociedade. E por isso ele está promovendo essa verdadeira censura em forma de pressão contra os cristãos. E a Bíblia já nos alertou que esse tipo de oposição contra os cristãos aconteceria nos últimos tempos. Mas o Senhor Deus nos deixou uma mensagem muito importante para ficarmos prontos diante dessa situação. Veja só o que o apóstolo Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 1. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quero apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação e isso da parte de Deus. Amém? Irmãos, que nós possamos orar pela vida dessas pessoas que estão perdendo a sua liberdade de expressão e orar também por aqueles que permanecem firmes na sua conduta, exatamente como Jesus nos ensina nessa passagem de Filipenses. Que você possa permanecer vigilante e entendendo que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, a única maneira de nos chegarmos a Deus e o mundo precisa saber disso. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe para o maior número de pessoas, vamos alertá-las sobre essa agenda global que tem silenciado tantos cristãos, ok? Que Deus te abençoe, um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo.